Ai mulher, só couro em, só couro pra gostosa, mais engotado que nunca, aceita Vendo do palha ela via essa marra, fica doitona só com Ed Bu Dá uma maconha pra essa de vergonha, pra todos os amigos te tacam peru Caralho, que xeré que é essa, caralho, que xeré que é essa Ela vem maluca, já vem piscando quando vem a piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando quando vem a piroca na reta Caralho, que xeré que é essa, caralho, que xeré que é essa Ela vem maluca, já vem piscando quando vem a piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando quando vem a piroca na reta Vendo do palha ela via essa marra, fica doitona só com Ed Bu Dá uma maconha pra essa de vergonha, pra todos os amigos te tacam peru Caralho, que xeré que é essa, caralho, que xeré que é essa Ela vem maluca, já vem piscando quando vem a piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando quando vem a piroca na reta Caralho Funk, pra mim você é o mais pica danado Caralho Funk, pra mim você é o mais piscando quando vem a piroca na reta